Acho que a gente não passa hoje não, porque você não está mais vendo as pedras ali. Ah, eu acho que passa é fácil. A dona do lugar aqui, ela vai de Land Rover. Land Rover passa é fácil. Land Rover, ela passa... Bom, vamos descer, para ver se a gente consegue atravessar o rio. Ah, está bem mais cheio. Eu dou uma posição nada aqui. Começou a aventura cedo. Não, o problema é que a caixa de ferramenta foi embaixo de tudo. Eu vou tentar... É, o canivete suíço não vai adiantar isso aqui. É, agora é hora de você pegar o canivete suíço. Tá bom. Ó, o Zakharov já resolveu aqui, ó. Qual que é a missão de hoje, professor? A missão de hoje é entregar essa caixa aqui para o lugar e substituir pelo menos duas daquelas duas caixas. Por quê? Porque as duas caixas estão lá, uma é de captura, a do meio, então ela tem que estar liberada para novas capturas. E a de lá eu peguei o material, o fundo de um amigo, que nem pintada foi. Se eu deixar, ela vai apodrecer. Para evitar que leve alguma ferroada, porque ela fez assim... Murilo, você pôs o segundo da camada. Eu coloquei uma camada de nylon aqui, que não deixa... Você encosta nela a orelha, coisa assim. Você entendeu? E o canudinho? O canudinho, você está lá dentro e você pega a garrafinha aqui, ó, que tem aqui, né? Ó, tem furinho. Não, você pode abrir, no caso aqui fora não tem problema. Para tomar água ou no copo, não é? É, a última vez que eu abri a roupa para tomar água, eu levei uma picada, então... Isso aqui tudo? Não, isso aqui é outro, isso aqui é aquilo lá. Ah, só que pela frente agora. Borges, o seu está aqui, tá? Bom, chegou a minha hora de colocar a roupa para essa aventura de hoje. Segunda-feira de carnaval em Guaratinguetá. Nós não estamos pulando carnaval e nem as abelhas. Bom, aí está então o Zakharov com a sua invenção lá no seu guarda-chuva atômico. O guarda-sol. O guarda-sol. Dá a voltinha para a gente, dá a voltinha para a gente. Isso aqui. Pronto. E ainda, aqui é depósito. Vira de novo. Aqui tem depósito para colocar líquidos. E documentos. Água, que tem uma bolsinha atrás. Ainda que você coloque documento, dinheiro. Até não. Eu vou fechar minha roupa aqui. Porque daqui a pouquinho as abelhas vão começar a atacar. É hora de dar tchau. Então, pessoal, hoje, segunda-feira de carnaval aqui em Guaratinguetá. E o nosso carnaval vai ser com abelhas. Que para apicultor não tem carnaval, natal. Até tem, né? Mas, compromisso com as abelhas em primeiro lugar. Não, falta um. E é por isso que nós estamos aqui novamente. Às vezes o perigo está... Nem sempre são as abelhas, né? O perigo pode ser uma aranha como essa que está aqui. Geralmente, cascavel gosta de ficar em apiário. Então, cascavel, cascavel, aranha, tudo isso a gente costuma encontrar quando a gente vai mexer com abelhas. E o outro, você, ele despencou tudo. O outro o quê? Os outros favos. Elas comeram o elástico sem que ele tivesse alcançado a altura. É a primeira vez que eu vejo a abelha fazer antes da hora, precocemente uma lata. Então, é o seguinte, eu vou levar em bloco, tá bom? É, você quer ajuda? Eu pego pela frente e você por trás? Tudo bem, vai lá então. Eu pego o buraco. É, cuidado com o buraco. Tá bem. Tá pego? Pego. 3, 2, 1... Devagar, para não cair um chumato de abelha. Aperta bem isso. Não teve jeito. Como é favo velho, a gente trouxe balde, né? Acho que nem cria tem, viu? Mas tem um pouco de mel que precisa pôr lá num quadro e pôr pra ela. Eu vou sair daqui. Ela depende disso daí. Pode ser aí, Luciano. Isso aqui nós vamos até eliminar, tá? Tem que, Mourinho, justamente aí que tá o alimento dela agora, pra esse tempo ruim. Tem lá, tem. Muito pouco. É, mas é o suficiente. Você põe num quadro. Como tá verde, vai pra elas mesmas. E tem cria aí? Não. Nem, nem. Só esse vestinho aqui, ó. O bairro tá cheiroso muito bem. Não tem. Ó. Tem umas crias, ó. Muito pouco. Vou fechar aqui assim. Essa aqui deveria ser ajudada. Eu não aporto. Colocar aqui, ó. Um quadro. Até o de... De cria, né? De cria. Vai que nos outros tem, a gente põe aqui. Um pouco de mel. Depois a gente vai. Tá? É, é um tipo de barbeiro que fica na porta da caixa da abelha. É um predador. É, é um predador. E ele come abelha. Então esse predador, embora eu seja um bom ecologista, eu costumo matar. Vladimir, tá pronto? Porra. Três, dois, um. Três, quatro. Você vê que nossa caixa tá mais pesada. Ela poderá ceder, é... Crias? Crias pra aquela de lá, tá bom? Não é bom se abrir na frente? Ou já tá aberto? Já tá aberto. Lucélia, vira a tampa sem sacudir. Que nós vamos sacudir isso na nova caixa, tá bom? Tá bem. Vai com jeito aí. Vamos lá. Vamos lá. Vocês receberam a lâmina. E já estão puxando os alvéolos. Tá vendo? Sim. Estão trabalhando. Aqui. Ó. De lado a lado. Tá vendo, ó. Isso aqui é uma excelente rainha. Tá? E é um enxame que apareceu em casa sem prometer nada pra lá. Sérgio, aproveita a tia lá. Dá pra vir um pouco de fumaça em mim aqui. Eu tô cheio de abelha aqui. Eu não tô conseguindo nem filmar. Vou virar a câmera aqui. Pode, pode. Muita abelha em mim aqui. Eu não tô conseguindo nem filmar. Obrigado. Obrigado por... Espantou até o cinegrafista aqui. Aqui é a lâmina que eu dei pra ela. Aqui é a fábrica que ela tá crescendo. E ali já tá depositando. Aqui já tá depositando material. Aqui você tem crias fechadas. Prontas pra nascer. Algumas abertas. Aqui você tem predominância de... Crias abertas, ó. Tá vendo? É útil. E aqui é a favo novo que elas terminaram de fazer. E olha, você vê o quadro todo coberto de abelhas. Mesmo em situação. Você tem crias fechadas, crias abertas e ainda tem espaço. Olha, bastante crias. Tem de zangão também. Tem de zangão também. Aqui, ó. Esse aqui é de zangão, ó. Que o Vladimir viu. Tá? Esse quadro tem que tomar cuidado. Eu nem quero virar ele porque ele ainda não tá preso embaixo. Tá vendo? O Zakharov é corajoso, ó. A gente terminou o serviço. Estamos ainda tudo com roupa e ele já abriu o capacete. Olha que armadilha. Como é que é o nome? Vídeo cacetada? Eu filmei isso, Lucena. Filmou? E você pode chamar Gilberto Borges pra fazer o documentário pra você. TV Galena, Gilberto Borges. Você tá ok? Eu tô ok. Obrigado. Aí Zakharov, missão cumprida. Valeu. Foi fácil. Pou cansa. O mais gostoso de trabalhar em apicultor é o lanche. É o lanche. A Lucélia exime a cozinheira? É que hoje caiu um meteoro na terra e o que sobrou foi isso. Não é, Lucélia? Gente, o meu marido adora pão queimado. Ele fala queima pra mim, que é bom, é saudável. Queima, Jesus. Eu tava com uma equipe 30. Nossa, pai. Você vai pegar por lá da direita? Au, ui. Fácil, gente. Morreu e talvez com isso... Na descida. Fiquei, mano. Ele afogou na descida. Eu vou amassar o barro, vai. Vai boar. E agora, Zakharov? Amassar o barro. Ai, pai. Segura aí, menino. Vem mais pra cá, você. Vem mais pra cá. Tá, tá. Quer cabeça? Dizem que o carro não tem potência. Você lembra pra isso? Ficou sem motor. Ficou sem motor pra isso. Então, nós vamos ter que entrar ali, ó. Eu já tô preparado. Pra poder amassar o barro e empurrar o carro. E pra lá não tem barro. Vamos jogar pra lá. Escapou de empurrar o carro, hein? Você viu? Ai, ai.